Música Bom dia seu sapo, hoje eu vou contar a sua história para as crianças de Altinho, vamos lá? Essa história é do sapo comilão, ela se encontra também nas nossas bibliotecas, é do acervo infantil, o estilo ficção, foi escrita por Estela Barbieri e Fernando Filella, vamos lá? Diz que esse sapo estava cansado de comer grilos, moscas, insetos e resolveu sair procurar outro tipo de comida, ele cruzou o lago numa vitória régea e chegou na fazenda, quando ele chegou na fazenda, a primeira plantação que ele encontrou foi dessas frutas vermelhinhas que eram uma plantação de tomates, provou um? Eca, que gosto esquisito Depois deu umas quatro pulos, rodeado por folhas verdinhas, verdinhas que pareciam muito saborosas Você sabe que plantação é essa? Realmente, é uma plantação de alface Será que ele gostou? E aí seu sapo, gostou? Credo, que coisa horrível O sapo subiu o morro, atraído por umas enormes frutas coloridas e resolveu comer uma delas Era muito grande, não conseguiu engolir, perdendo o ar Cuspiu Deu mais dois pulos e viu uma árvore linda, forrada de frutinhas pequenas Hum, essas tem um tamanho melhor para mim Fiz gol a jagoticaba E aí seu sapo, gostou ou não? Também não gostei Que coisa azeda Persistindo na busca de novas comidas O sapo passeou um pouco e viu espigas de milhos Eram muito duras Hum, sapo não tem dentes Nhoque, nhoque Não deu certo Cuspiu e foi embora Desanimado, pensando em ir embora O sapo achou uma casa Que vinha um cheiro Hum, um cheiro gostoso Não era só sapo Da janela ele viu um prato de macarronada Com super pulo chegou à mesa Começou a chupar um fio de macarrão E o gosto era muito estranho Quando ouviu algumas vozes Resolviu sair dali Se escondeu, não foi seu sapo? Foi para cima do armário E de lá viu o menino Lambendo uma coisa que parecia gostosa Pensou Isso deve ser bom Pensou, pensou Com um pulo certeiro Agarrou o sorvete em pleno voo Escapuleu pela janela Mamãe, o sapo maluco! Mamãe, o sapo maluco! Gritou o menino espantado Lá fora O sapo guliu o sorvete Numa bocada só Se deu mal, hein? Mas achou gelado, horrível Era muito doce Ele ficou tonto e enjoado E quase vomitou O sapo desceu a escada da varanda Zonze e desanimado E parou Ele já tinha experimentado de tudo E não tinha gostado de nada Vou voltar para casa Resolver o seu sapo Foi quando ele viu uma mosquinha Bem gordinha, distraída E foi nesse momento Que o sapo Deu um pulo Slepte Comeu a mosca Foi a melhor coisa Que ele comeu Sapo Sapo gosta de mosca Hummm Que delícia E aí, seu sapo Voltou para casa Feliz Até mais Com a próxima história Beijos